Só os instintos sobrevivem num domingo. Olá galera do canal e podcast, quer que eu resenhe? Aqui é o Daniel, voltando aqui a falar, a resenhar um álbum, depois de uma sequência de outros quadros, né? E hoje eu vou falar de um álbum muito especial pra mim. Talvez tenha sido o álbum que eu mais ouvi na minha infância. E durante muito tempo, pra mim foi o melhor álbum do pop rock nacional. Só recentemente eu revi esse ranqueamento dele, e de qualquer forma continua sendo um álbum muito especial pra mim. Estou falando do álbum de estreia, e pra mim melhor álbum desde então, do Biquíni Cavadão, o excelente, na minha opinião clássico, Cidades em Torrente. Acho que é um álbum que merecia muito mais reconhecimento. Pra mim é um álbum, embora tenha sido o maior sucesso, não sei se comercial deles, né? Porque o Decivilização, que eu vou falar rapidamente depois, acho que talvez tenha vendido mais, mas foi o álbum que projetou a banda, enfim. E não sei se vai dar pra reparar aí, vou tentar colocar outra imagem aí. Eu ficava viajando nessa capa, né? Que é meio que eles como fantasmas aqui, né? Mostrando o espectro dos caras da banda, né? Eu ficava viajando aqui nessas imagens. Gosto tanto que comprei o CD também. Aliás, eu não conseguia, não sei. Hoje deve ser até mais difícil, né? Mas há uns 15 anos atrás, talvez um pouco menos, quando eu comprei, eu não encontrava o CD isoladamente. Então eu tive que comprar um box da banda, acho que com os quatro primeiros álbuns, quase que exclusivamente à época, né? Por causa desse disco, embora eu não seja o único que eu goste da banda, né? Então tá aqui o CD também. Foi até uma versão muito bem feita, né? Geralmente fica devendo, né? Mas até talvez por fazer parte de um box, assim, eles capricharam aqui na versão. É o álbum que traz alguns dos maiores sucessos da banda, né? Como Tédio, Timidez, No Mundo da Lua, Múmias, né? Que tem a participação do Renato Russo, enfim. E era um dos álbuns, né? Eu até já comentei isso aqui em outros vídeos, né? Sobre a importância para uma criança de... E nesse sentido, a filha do André aqui do canal é super privilegiada, né? De crescer no ambiente de livros, de discos, né? De disco, né? Estou entregando a idade de álbuns, né? De qualidade, né? Seja lá qual for o gênero, né? Eu acredito que exista coisa boa em qualquer gênero ou subgênero. E era o meu caso, né? Já citei aqui em outros vídeos. Então, um álbum aqui que eu já resenhei. Acabou que ficou quase que uma resenha de uma música, né? Que é o Coração Selvagem, do Belchior. Estava lá na coleção dos meus pais. Irmãos. E tava lá, o Cidades em Torrente. Suspeito que fosse um álbum do meu irmão, né? E daí também... Esse álbum ser tão importante pra mim, porque meu irmão... Infelizmente já falecido, né? Morreu com 21 anos. Acidente de carro. E era a pessoa que eu mais gostava no mundo, era meu irmão. Então, eu acho que eu talvez tenha associado também a figura dele, né? E é um álbum que me cativou desde a primeira vez que eu escutei, que eu não lembro. Sei lá, eu devo ter escutado a época do lançamento, né? 86. Eu tinha lá meus 6 pra 7 anos de idade. E só sei que depois era o álbum que eu voluntariamente pegava pra ouvir, né? Mexia na vitrola lá, mal e porcamente. Devo até ter ranhado o disco. Não é esse aqui, né? Infelizmente, a edição que tinha lá em casa, acabei perdendo. Mas eu direto colocava esse álbum, né? Adorava. Enfim. E ficou então a relação afetiva. Mas pra além disso, eu gosto muito até hoje desse disco, né? Tanto é que eu tô aqui resenhando. Só fazer uma... Antes de voltar o disco em si, né? Fazer um breve parênteses aqui. Falar um pouco sobre a banda, né? O biquíni surge, né? No contexto ali do boom, do brock, né? Como diz o Arthur. Acho que a expressão é do Arthur Tapievi, se não me engano, né? Do rock nacional, né? Do pop rock nacional. Pra ser mais exato ali dos anos 80, né? Que tem ali a partir da blitz, né? Abre a porteira e aí vem todas as bandas ali, né? Titãs, Paralamas, Legião, depois Engenheiros, RPM, né? Que em meados dos anos 80 ali foi o que fez mais sucesso, enfim. E o biquíni, ele é uma banda formada em 85, que surfa essa onda. Evidentemente com muitos méritos, né? Ao menos aqui no primeiro álbum. E... Falar aqui rapidamente aqui da formação da banda. Tem até uma curiosidade que eu não sabia envolvendo o nome da banda, né? O nome que a gente fica... As bandas dos anos 80 tem alguns nomes curiosos, né? Os Paralamas, o sucesso, né? O próprio Biquini Cavadão. E aí tem uma história que eu não sei se vocês sabem. Eu mesmo descobri aqui preparando. Apesar de ser um fã, não exatamente da banda, mas esse álbum. Eu só fui descobrir isso estudando aqui por alto a história, né? É que o nome da banda foi dado involuntariamente pelo Herbert Viana, né? Dos Paralamas. Que... Parece que o Herbert namorava a irmã do então baixista da banda, né? O Sheik. E ele disse o seguinte, colando aqui. Se eu tivesse essa idade, só pensaria em mulher, carros e biquini Cavadão. E aí eles pegaram, né? Essa ideia. A primeira música que eles compuseram foi Tédio. Talvez seja o maior sucesso da banda até hoje, né? E a demo dela foi parar na Fluminense FM, né? Uma rádio importantíssima aí nesse boom do rock nacional dos anos 80. A conhecida como a Maldita, né? E... O Carlos Beni. Depois que eu fui ver que era Beni, né? No vídeo do Kid Abelha eu falei Beni. Que foi, talvez, da primeira formação do Kid Abelha. Tá no vídeo aqui que eu fiz sobre... Na resenha que eu fiz da Educação Sentimental, né? Que é de 85. O segundo álbum do Kid Abelha. O Carlos Beni insistiu, né? Pra produzi-los. Gravou a demo, inclusive, contando com Herbert nas guitarras. Depois, eles gravaram um compacto com Tédio e no Mundo da Lua, em 85. E ainda em 85 fizeram, lançaram um mix, um remix ali, né? Com Tédio e no Mundo da Lua. Antes de lançar o Cidades em Torrente. A banda, na sua primeira formação, e é quase a mesma, né? Até hoje. Mudou só o baixista, se não me engano. Ela tinha o Bruno Gouveia, no vocal. E tem, né? O Carlos Coelho, na guitarra. Miguel Flores da Cunha, teclado. Álvaro Birita, na bateria. E o André Sheik, no baixo. E vocais. O André ficou até o ano 2000 na banda. E interessante que esse álbum, ele é lançado, talvez, ou certamente, no ano mais especial para o rock nacional, né? Que é 86. Se você olhar, olha quantos álbuns bons, alguns que são considerados clássicos, né? Foram lançados em 86. O próprio Cidades em Torrente. O Cabeça Dinossauro, né? Que é considerado o melhor álbum dos Titãs. O 2, da Legião Urbana, que para muitos é o melhor álbum da banda também, né? É difícil, porque o nível ali é muito alto, né? Aí já há discussão. Inclusive, o Ricardo Alexandre, lá vai mais uma propaganda 0800 aqui, né? Fez uma discoteca básica muito bom sobre o álbum 2, da Legião. O Selvagem dos Paralamas, que também é considerado, geralmente, o melhor álbum da banda. Que é mais aí, o primeiro dos Engenheiros, né? Que não é considerado o melhor, mas eu acho um ótimo disco, que é O Longe Demais das Capitais. Também tenho aqui. Que é mais... Aí você tem o Rádio Pirata ao vivo, mas aí é um disco ao vivo, né? Não conta, mas se a gente for parar pra pensar, a gente vai descobrir outros álbuns aqui, lançados em 86, né? O Lulu também lançou um álbum muito bom nessa época. Que é a fase áurea dele ali, né? Meados dos anos 80, enfim. Então teve muita coisa bacana ali, talvez no auge criativo, né? Do pop rock nacional. E é nesse contexto que o Cidades em Torrente é lançado. Eu vou falar que eu gosto do... É um tipo do álbum que eu não pulo nenhuma faixa, né? Até porque eu não tenho esse hábito, né? Quando eu vou ouvir um álbum, eu faço questão de ouvir do início ao fim mesmo. Não gostando de alguma música. Mas não é o caso, não seria o caso desse. Porque eu gosto de todas, assim. Claro, em maior ou menor grau, enfim. Mas eu vou destacar aqui cinco faixas. O álbum tem 14 faixas. Eu vou destacar aqui, seguindo a sequência do vinil, né? Do LP, que foi o formato que ele foi originalmente lançado. No lado A. Engraçado, aqui eles dividem lado B e lado C. Eu reparei isso agora. Quer dizer, eu já devo ter reparado um dia, né? Uma alusão aqui às iniciais da banda. Então vamos lá. Seguindo aqui a orientação da própria banda. No lado B, eu vou destacar... A quarta faixa, domingo, que é a minha preferida, até citei aqui no início do vídeo, né? Ela é a de autoria de toda a banda. E essa música, pra mim, capta perfeitamente a essência e essa vibe, geralmente pesada, pra baixo do domingo, né? Então, esse trecho que fala, né? Que eu citei aqui, né? Somente os instintos sobrevivem no domingo, né? Na realidade, a frase toda é... E eu me pego almoçando às seis e meia, somente os instintos sobrevivem no domingo. Pra mim, das músicas que tem domingo no nome, eu faço em referência a domingo. Nenhuma conseguiu, a meu ver, captar tão bem essa essência deprê do domingo, né? Aquela hora que você começa a escutar ali, principalmente o entardecer, pra anoitecer, né? Você começa... Final da tarde, início da noite, você começa a escutar a voz do Faustão, né? Sabendo que, pra quem tem o privilégio de estar empregado, né? E numa situação normal, né? Fora da pandemia, que tem que acordar cedo no outro dia, né? Pra ir trabalhar, infelizmente, né? No caso. Mas não deixa de ser aquela sensação, poxa, tá acabando, né? Amanhã volta o batente, enfim. E eu gosto muito da música, tanto melodicamente, a letra dispensa comentários, né? Enfim, é provavelmente a minha faixa preferida, não só do álbum, mas da banda. Aí nós temos aqui, ainda no lado B, que é o A, né? A faixa 6, que é no Mundo da Lua, uma faixa super divertida. Essa faixa, ela é composta por quase todos aqui da banda. O único que não é acreditado aqui, portanto, que não compôs, é o... É o André, não, o Sheik, com o Carlos Coelho. O Carlos Coelho, aliás, parece que ele entrou um pouco depois na banda, né? Que é o guitarrista. Foi um dos hits da banda, né? Ganhou até um clipe do próprio Fantástico, salvo engano. Na época pré-MTV no Brasil, né? Os clipes, nem todos, claro, mas o que tinha uma projeção maior eram lançados no Fantástico, né? Era o must, né? Você lançar um clipe no Fantástico. E é a música super divertida, né? É... Cara lá que... Que entra no banheiro e tal. E pra alguns que têm um olhar mais malicioso, que não é meu caso, né? Talvez seja o melodo-onanista, né? E aí diz, né? Não quero mais ouvir a minha mãe reclamar Quando eu entrar no banheiro, ligar o chuveiro, mas não me molhar E... Eu adoro o jeito aqui que o Bruno canta, né? É... Ela tem uma melodia muito gostosa, né? Quando os astronautas foram à Lua Que coincidência, eu também tava lá Fugindo de casa, né? Eu acho a faixa melodicamente deliciosa, né? E... Brincadeiras à parte Acredito que não tem esse contexto malicioso aí, né? Que seja uma coisa mais... De viagem mesmo, de imaginação Mas isso só o Bruno pra dizer, né? Provavelmente Bom, no lado B Que na realidade aqui Quer dizer, o lado C Que na verdade é o lado B Nós temos uma sequência aqui Da segunda e terceira faixa Dois dos maiores sucessos da banda, né? É... Timidez É uma faixa que tocou bastante Que é acreditada a banda toda, né? É uma faixa que dispensa comentários, né? Talvez a maior letra aqui E eu lembro que eu sempre cantava errado essa faixa, né? Na hora que ele fala Me consola Foi errado o momento, talvez Eu lembro que eu... Enfim, agora eu não vou lembrar de cabeça Eu fiz só um rascunhozinho aqui Não teve um roteiro Muito bem definido, assim É... Mas eu... Eu lembro que eu cantava uma parte errada Que eu só fui descobrir depois E pelo jeito ainda não sei direito qual é Na sequência nós temos a faixa Tédio Talvez o maior hit da banda, né? Primeira faixa de trabalho e tal Que também é acreditada a toda a banda Menos o Coelho, novamente, né? Assim como o Númulo da Lua É... Estou conferindo aqui E... Aquela abertura clássica, né? Um dos clássicos não só da banda Como dos anos 80, né? Que toca o telefone O telefone toca Alô? É bem... Bem clássico, né? Qualquer coletânea aí Digna do pop rock dos anos 80 Vai ter essa... Essa música, né? Ela é meio que incontornável E... Eu tava assistindo a entrevista Que o Bruno deu Mais ou menos uns três meses atrás Vou deixar o link aqui Vale a pena Pro... Luiz Felipe Carneiro Do canal Alta Fidelidade Nosso primo rico Aliás... Esse canal Não sei se eu posso dizer isso, né? Mas ele... Quase se chamou Baixa Fidelidade Sugestão genial do André Enfim E o... O... Nessa conversa, né? Com... Com... Luiz Felipe Carneiro Ele contou uma coisa, assim... Uma curiosidade trágica, né? Que... Se não me engano A primeira vez que eles foram tocar Essa música ao vivo Coincidentemente foi o dia Que o Júlio Barroso, né? Um dos precursores aqui do Pop Rock Nacional Poderia e deveria ter citado ele aqui, né? Que... Tinha a banda... É... Gangue 90 Absurdetes, né? Que... Que fez... Sucesso ali nos anos 80 E talvez fosse um... Foi, né? E fosse ainda mais um dos expoentes, né? Da... Do Pop Rock Nacional Ele morre Em circunstâncias É... Até hoje não... Completamente esclarecidas, né? A versão oficial Que foi um suicídio, né? E ele se julgou do prédio, né? Supostamente E a letra do Ted faz isso, né? Fala até uma hora que ele fala, né? Um dia eu fico sério Me atiro desse prédio Então... O Bruno conta, né? Que teve essa coincidência aí Mórbida, né? Mas que eles o homenagearam, né? Na ocasião, enfim E pra fechar aqui eu destaco A última música do álbum Inseguro de Vida Também acreditada a banda inteira Parece que a música Que ela... Que ela foi um sucesso também Essa eu não lembro, assim De tocar na rádio e tal Mas é a minha segunda álbum Minha segunda faixa preferida aqui do álbum O título, né? Já acho muito bem sacado Inseguro de Vida Aliás, infelizmente apropriada Para os dias de hoje, né? E também a faixa que me cativou Tanto a melodia Como a letra, né? Na primeira audição E... Eu acho a letra muito legal, né? A pessoa... Deixa eu ver aqui Acho que eu vou ler aqui Se der tempo, né? Sabe a questão de... Aquela coisa de você correr O bicho pega Se ficar o... O bicho come Ou como eu diria o engraçadinho, né? Se ficar o Wikipedia Se correr o Google Chrome Tudo... Então olha aqui Rapidamente É normal que no fim de semana Ao viajar Muita gente morra Preso nas ferragens de um Fusca 86, né gente? Sem que ninguém socorra Quero dizer somente Que só se afoga quem nada É mais conveniente Ficar na beira da praia Esquece o carro Fique em casa Lê um livro Vê televisão A segurança de uma poltrona É bem melhor que uma contramão Mas é normal também No fim de semana Que ao ficar em casa Muita gente morra Baleada durante um assalto Sem que ninguém socorra Quero dizer somente Que se ficar o bicho come É mais conveniente Correr que o bicho passa fome Esquece a casa Pegue um carro Sai do rio Vai pra Cubatão A liberdade de um automóvel É bem melhor que uma precaução Eu sempre adorei essa música Assim Esse dilema e tal Enfim Eu acho uma música Divertida também A sua maneira, né? Bom Pra finalizar Falar aqui rapidamente Sobre a trajetória da banda Esse é o álbum de estreia, né? Como já disse Vocês sabem A discografia posterior da banda De um modo geral Eu acho Meia boca ruim Com duas exceções Eu gosto de Claro Eu gosto de músicas aleatórias De álbuns Que às vezes eu não gosto Como o terceiro álbum Por exemplo O Zé Acho que é Zé mesmo Que chama Tem algumas músicas que eu gosto Tipo O Meu Reino e tal Mas álbuns mesmo Que eu gosto Além desse da banda Esse daqui O Decivilização De 91 Que também teve grandes sucessos Zé Ninguém Vento Ventania Arcos Impossível Talvez tenha sido O maior sucesso comercial Da banda, né? Se não foi Os Dazem Torrente Foi esse, né? Inclusive Graças a esse álbum Eles foram Ao sucesso desse álbum Eles foram Principalmente, né? A tocar no Hollywood Rock Em 92 O Bruno conta lá Algumas coisas impagáveis E como já aconteceu Em Rock in Rio Outros festivais Eles foram mal escalados, né? Tocaram Na noite do Red Hot Chili Peppers Do Alice in Chains, né? Então imagina a treta, né? Vejo a entrevista lá Do Bruno Que ele conta Detalhes interessantes E eu gosto também De um álbum Que eles lançaram Em 2001 Um álbum de covers Barra versões, né? Eu tinha até o CD Que é o 80 Que como o próprio nome sugere, né? São gravações de clássicos Aí dos anos 80 Então tem algumas As faixas que eu gostei muito Que pra mim Ficam até versões, né? Angra dos Reis Por exemplo Que é a minha música preferida Da Legião Pra mim não supera a original Mas eles fizeram Uma versão muito interessante, né? Com guitarras assim Bem guitarrada Carta aos Missionários Do uns aos outros Também eu gostei bastante Entre outras Eu acho um disco Bem bacana também Agora Essa é uma exceção, né? Digamos assim Na segunda parte Da segunda metade Da discografia deles Porque a banda Entrou ali No certo ostracismo A partir de De Noventa e três Noventa e quatro Talvez noventa e três Ainda pegando o sucesso De civilização, né? O Bruno fala que Noventa e seis Noventa e sete Foram anos Que a banda quase acabou Mas aí eles lançam Em noventa e oito Eu acho que aquela música Janaína Que eu particularmente Não gosto Acho que essa fase aí Com exceção desse álbum De regravação Dos anos oitenta Eles lançaram Até vários álbuns, né? Tem esse mérito De lançar coisa nova Mas acho que O nível Não é questão de ficar preso Lá no primeiro disco Mas pra mim Olhando o próprio nível Que a banda já mostrou Eu acho que caiu muito Eu não gosto Da discografia recente deles Eu acho álbuns Assim Até fracos Assim Pra ser sincero De qualquer forma Se eles tivessem gravado Só esse álbum Que na minha opinião Já merecia Estar no hall Aí, né? Como está aqui No meu hall Da fama Pessoal Se você Conhece o álbum Reouça Vale a pena ouvir De novo Se não conhece Vai correndo Escutar E repito Eu acho um álbum Muito subestimado Apesar do sucesso Que teve Acho que merecia Ter mais reconhecimento Então é isso Viva o Biquini Cavadão Muito obrigado Pela audiência Pela paciência Se cuidem Se cuidem E até a próxima E até a próxima